Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui E agora é hora de declarar a guerra a Navarro, assim que eu tiver um carinha desse aqui Diplomata, voltei, calma, calma Mais um líder militar me deixou? Caramba, todo mundo tá me abandonando aqui Beleza, eu tenho 43 pontos, dá... Vamos lá, vamos rolar mais um Conquistador, aqui pelo menos E eu vou pegar o último nome que falou no chat, que foi o Lacerda Lacerda Mal, ok? Um Ok E você parou de explorar por causa disso, né? Deixa eu rolar mais um Conquistador pra você também Vai com você mesmo, continue explorando aí, por favor Esse cara aqui também, ele tá sem Conquistador, tá, né? Ele não consegue vir pra cá, né? Ok, pega esse cara aqui e vem pra cá, por favor, perfeito Agora sim, agora vamos declarar nossas guerras aqui, galera A primeira coisa que eu vou fazer é... Declarar essa guerra Ah não, na verdade eu preciso fazer passe com esse cara primeiro Pegar aquilo ali, tudo mais, etc, muito lindo, etc, blá, 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 tchau Por... Perfeito, e agora eu deveria declarar guerra nesse cara Esses caras aqui, que tá ok Cara aqui, que tá ok Aquilo e nós É ruim, na verdade Esse cara aqui que não tem nada a ver Ué Ué Eu acho que eu vou esperar essa guerra aqui acabar Foi você que declarou? Como que esse cara Declarou a guerra nesse cara? Como? Esse cara declarou guerra nesse cara Não O que? Você tem esses aliados, mas não tem Crick Tá, você seria pior, na verdade É, vamos declarar guerra em você Vai É você mesmo, whatever Tanto faz Tanto faz Na real Vou fazer isso aqui só pra matar esses exércitos uma vez por todas Ok, ok Aqui na metade O que? O que? Top of Beaver Demand for Não entendi aquele evento Mas ok Não conheço aquele evento, na verdade Ah Alguém investiu 40 pontos aqui? Não, ninguém Então é nóis Oh God Precisava de um pouco mais Quartes estão indo lá Pro outro lado do universo, né E eu vou declarar guerra Em você também Felizmente eu não tenho ninguém que tem Siege aqui O cara que vai entrar na guerra Agora a gente vai pegar ele Thank you Pronto Tenho guerra com o Crick Na verdade estou Vamos lá fazer Siege então Enquanto a gente faz Siege aqui também Will the Blood Ok Pode fazer essa batalha Não gosto disso aqui A diferença de moral é bem grande, né Espero que seja Espero que seja exatamente isso Inclusive Vou ter que mandar um desses caras aqui Embora Eu preciso do cara Bom, eu tenho um cara de moral of arms aqui O problema é que ele custa 15 ducatos mensais Uou Ok Dá com aquela rebelião lá Dessa forma O Akifu concentrado no game sempre Sim, sim O frio deixou o pessoal Uma atração na live Isso é verdade Espera, eu estou mudo? Eu estou mudo? Não, eu estou mudo Pode estar saindo Ei, Sailors E aí O que é isso? Ok Não, eu estou mudo Mentira Não estou mudo não Estou vendo Acabou 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 O cara aqui em cima Fala sério Até aquela Aquela bed De lá fazer Siege Consegui um Outbreak disease Aqui De alguma forma Saber como Mas eu consegui Vou pegar Vou pegar ideias administrativas mesmo Galera Acho que vale a pena Realmente acho que vale a pena Eu não vou ganhar Inovativeness Pegando aquilo ali Então nem vou pegar E essa tech aqui Eu já deveria ter pego Muito tempo Para ganhar mais dinheiro Não sei o que rolou aqui Mas ok Fazer essas Sieges Poderia ficar aí E fazer essas Sieges O que você acha? O cara é inimigo Ei, fica aí Vai Ideia bem melhor Essa Uma ideia bem melhor Essa aí Esse lugar aqui É colonial Lusiana Luciana Os caras mataram Os exércitos ali mesmo Fala sério Ei, você Espera Essa guerra Eu declarei em Navarro Certo? Foi assim Ei, você Conceito México Isso aqui Warrap É isso Tchau Agora Navarro Conceito Conceito Isso aqui Etc, etc Beleza Porque aquilo ali Eu não vou conseguir pegar mesmo Então é isso Aqui Aqui, ó Agora vocês dois Se juntem aqui É Acho que é exatamente isso Você continua explorando Você faça É E o resto Eu preciso fazer Sieges mesmo Esse cara aqui É o cara que tem Siege É E ele está num lugar Onde não precisa De um cara que tenha Siege É sentido E mais grana, galera Estamos ricos Nação colonial O que há pra ficar rico? Siege aqui De um resto por todas Terminou Perfeito Ei, você Conceito America Warrap Isso aqui Não Isso aqui Você não está Tchau Thank you Maravilhoso Vem pra cá Tô em guerra contra Kado E aquele cara ali em cima Perfeito Vocês vêm pra cá então Que nós já vamos lá pra Kado Meu advisor morreu Cara É incrível como Minha rua consegue ser barulhenta Até a noite Meu Deus do céu Cara administrativo aqui National unrest Menos Pode matar esse cara aqui De uma vez por todas Ok Kado Aqui Primeiro ali em cima Fala sério Ei, você Dá pra Sair Da fucking guerra? Não dá Neguem sair da guerra Dois territórios Isso aqui Você não vai se cagar Enquanto eu não tirar Todo mundo da guerra, né? Ha O cara está sendo perseguido ali É sacanagem isso aí Mas Deveria ter dado um evento Aqui logo Da Das Ué What? Ah, você está na colonial Luchiana Você é aliado de quem? Dois caras Dois caras ali em cima Fala sério Que alianças péssimas Que vocês têm Tá Eu quero justificar a guerra em você E eu não deveria ter E eu não deveria ter sido passando Não, não deveria ter sido passando Mas está bem ruim a qualidade Está acabando ainda Que estranho Eu acho que é stream crash Porque aqui não está falando Que eu estou perdendo quadro Estão falando que eu estou perdendo quadro Você salva aí, Gustavo E o trade causa os velho aqui Contra esses caras Estou com os três clãs que eu queria Adoraria criar um clã aqui Mas não é possível Então eu vou juntar Minha spy network Para na hora que eu for Declarar a guerra nesse cara Inclusive Portugal Também quero justificar a guerra em você Na verdade eu quero só Subir minha spy network Exército que eventualmente Eu vou precisar Para segurar o pá ferreira aqui Estou achando que eu vou pegar Esse exército aqui de cima mesmo Para a guerra contra Contra Aragão E aí você Também não consigo pegar nada Ok Dá dinheiro Corrap Anulio seus tratados E é isso Ok, ok Isso aqui cai Isso aqui caindo Daí GG Ei, dá para não fazer isso aí Uou What? Não Não, não, não Holy Jesus Não 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 era para isso acontecer agora Não estava preparado Peraí Amizade Quem declarou a fucking guerra As ações Holy crap Pior que não dá para fazer Pás separada com esses caras Na verdade Na verdade dá Na verdade dá Então tá Ok Vamos lá galera Jogar isso aqui Da maneira que tem que se jogar Você vem para cá Para cá Eu estou com um problema Que eu nem construí Uma fucking Um fucking Coisa aqui Quinta mesa Vamos construir Eu preciso Eu preciso de um forte Aqui em Paris Então Paris Vira um canhão de vidro Ali Deixa eu colocar Aqui Tem isso aqui Vai passar Vamos tentar tirar Aragão aqui Primeiro da guerra Depois a gente tira Portugal E etc Mas eu terei problemas Aqui Eu terei vários problemas E vocês Eu preciso de um líder Pode ser você Por enquanto Deixa eu Essa guerra aqui em cima Eu vou deixar Para eles Agora a guerra aqui embaixo Eu quero ganhar A guerra aqui embaixo Eu preciso ganhar Na verdade O mais rápido possível Caramba Que esmalditos Galera Me pegaram aqui Completamente desprevenido Agora Completamente desprevenido E aí você De grana Master trained Quero o rap Não tem Consigo Posso pegar Ok Tchau Ah Isso foi ruim Meus caras Estavam completamente Fora de posição Eu queria pegar Isso aqui Agora eles que vão Tá Mas aqui eu tenho Um cara posicionado E Tem Um líder aqui Por favor Pode ser Vamos rolar mais um líder Aqui na verdade Wow Que líder Fantástico Prichani já está fazendo Isso não é bom Eu só quero fazer uma coisa aqui Cadê? O que vai ficar aqui? Isso aqui vai ficar como objetivo dos autodurps Cadê os autodurps? Cadê os autodurps? Manos, aquilo ali é seu Você cuida daquilo ali Cuida daquilo ali e talvez Isso aqui E autodurps Cuida daquelas duas coisas ali Que o resto a gente se vira aqui Pior que você tá na guerra aqui embaixo Pelo menos o Aragão vai ser Completamente removido do cenário O Aragão tá sendo removido do cenário Pra cá Quartos aqui, venham pra cá, por favor Na verdade, melhor De olho nisso aqui Oh, that's not good Não, 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 não era isso que eu queria De volta Dá pra cair logo, caramba Tá Esse cara e esse cara Por favor, vamos subir Os caras já tão perto da minha capital Eu não quero perder minha capital Cair de que acontecer Cair de que aconteça também Ei, castela Ataca do outro lado, na real, castela Aqui, ó Isso aqui é seu Isso aqui é seu Isso aqui é seu Pronto Faça isso Além disso, vocês vão Tirar esses fucking navios daqui É importante derrubar aqueles navios, né Pisa, ferrar, ok Enquanto isso Vou colocar um líder aqui Vou lá, mais um Cuidado isso aqui, dessa zoeira aqui Essa zoeira aqui não é permitida Perfeito Os navios ali estão brigando Já era pra eles O que é isso? Perder prestígio, o que mais? Ponto diplomático Por que não? Faz sentido Ótima hora pra gente perder Prestígio e pontos diplomáticos Além disso War score versus other religion Pum É nóis Embrace institution Sim, também Na verdade eu quero o cara aqui de Moral of Arms, I think Hum, 15 do catos Take it Tem grana Pum, pronto Tem dinheiro pra segurar isso aqui Eu vou Eu vou Gastar alguns pontos em War reparations Aqui também E eu não vou abraçar a instituição Controlado, galera Controlado Até porque Eu não Uou Os otoderps estão Estão apanhando feio ali Mas eu não vejo meus aliados Perdendo aqui Essa é a questão, tá Eu sinceramente não vejo meus aliados Perdendo aqui Tem como Seria muito difícil, tá Os otoderps De fato Nem consigo ver os exércitos deles O importante é ocupar os saxões, né O que é os saxões? Eu nem consigo ver eles Cadê vocês? Os saxões foi diminuído pra What the fuck? É em Brandeburgo Brandeburgo Isso aqui é seu, tá Se vira Pega aquilo lá É isso Ducatons Pro arma profissionalismo Pode ser Por algum motivo O meu D não tá funcionando Aqui Por algum motivo Será que ele também tá na guerra? Ok Vamos fazer cisne Isso aqui tudo Essa parte portuguesa Que eu pretendo pegar pra mim Eu tava fazendo cisne Isso tá ok Aparentemente Aparentemente tem uns Uns Ah, eu decidi fazer essa paz Droga, droga, droga Ok E é isso Pum, tchau Tá, antes de fazer esses cores aqui Eu quero pegar isso aqui Pronto Pagar mais barato nos cores Ok Galera, eu vou encerrar Vou encerrar No próximo episódio A gente vai continuar com essa guerra Inesperada Eu confesso Eu realmente achava que esses caras Não iam declarar guerra Mas já que eles declararam Ok Aí eu take it Meu nome é o Waka Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau galera Tchau